Oi, estamos aqui no Cinema Municipal de Assis, realizamos um evento, uma atividade voltada pensando na consciência negra e nós trouxemos hoje a Maria Chantal, ela exibiu o documentário Cabela e depois realizamos uma oficina de dança Descolonize os quadris, que é a proposta do trabalho dela e agora o Gabriel vai falar um pouquinho, né Gabriel, sobre o trabalho dela e da importância disso para os trabalhadores do SUS. A gente, o objetivo da oficina e da exibição do filme Cabela, que eu recomendo, foi conectar um pouco mais a negritude para os trabalhadores do SUS, né, não só para os trabalhadores, né, que a gente deixou aberto para toda a população, a maioria foi trabalhadores do SUS que eu tenho aqui, então é isso, e também a oficina, né, um quadris que conecta a gente com outros saberes, que não só os lógicos da cabeça, mas também do corpo. E nós somos um coletivo buscando implementar a política nacional da saúde integral da população negra, esse é o terceiro encontro de 2023, realizado, voltado para a formação dos trabalhadores do SUS. E eu tô falando isso porque eu tenho uma filha de 8 anos, e ela fez um levante na escola dela, ela, ela mais a filha da Gabi, fizeram um levante na escola e já está se falando da cultura negra, já estão trabalhando livros, né, para as crianças, colorismo, os lápis de cor, ela se incomoda muito, porque quando pinta, pega a pele e só bebe, ela fala, mãe, isso não existe, né, então assim, a gente é o começo de tudo. Meus vasos de tão grandes ficaram mudos, meus quadris de tão sexualizados paralisaram. Consciência. Hoje, nos meus cabelos, ninguém põe a mão, a não ser meus irmãos. Meu nariz é o centro do meu rosto, que um dia foi a cara. Meus olhos, relucentes como jabuticado. Na boca, uma batalha, não mais um carro. E meus quadris, eles ainda não necessitam de refinamento antes.